Olá, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e vamos ver agora 4 criptoativos para você comprar urgente Desde já o de convidência se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixa um like nesse vídeo também Assim você me ajuda bastante Bom, então o que veremos aqui são 4 tokens, 4 moedas, 4 ativos recomendados pelo Finebold Que foi republicado pelo pessoal do Cointelegraph Então eu vou passá-los e você decide aí, você verifica se realmente faz sentido Bom, então o primeiro ativo em questão é o Synthetix, cuja sigla é SNX Então de acordo com o que foi afirmado pelo portal, empolgação se deve ao crescente interesse dos investidores devido às atividades em curso de desenvolvimento de rede Isso porque o protocolo permite a criação de ativos sintéticos na rede Ethereum e acaba de lançar a sua terceira versão após auditorias de segurança E ainda de acordo com os desenvolvedores, a nova versão apresenta uma arquitetura mais eficiente Possibilitando o desenvolvimento rápido e complexo de ativos DeFi Além de oferecer um mercado líquido para qualquer derivativo financeiro, stake simplificado e pools diferenciados Depois o próximo criptoativo é o Optimism, cuja sigla é OP Então, essa altcoin aí entrou no radar dos analistas a partir do argumento que o token tem experimentado um crescimento significativo em meio à adoção sustentada Um exemplo é o anúncio da exchange de criptomoedas Coinbase relativo ao desenvolvimento de sua rede de camada 2 para Ethereum Utilizando a tecnologia baseada na Optimism Então, existe um motivo muito grande aí para que essa moeda seja utilizada Agora, uma outra que não é muito comum a gente ver nas análises Não aparece tanto assim no radar É a moeda da corretora Gate Então, é muito difícil a gente ver token de corretora Nesse caso aqui é o Gate Token Não se confunda, existe o token Gate Existe a moeda Gate e existe o Gate Token São coisas diferentes Mas essa moeda aqui é a moeda oficial aí da Gate E nesse caso, o que está rolando aí O que despertou o interesse dos investidores para o token da Gate É uma possível expansão da plataforma que ela está fazendo aí para Hong Kong Isso porque ela já solicitou uma licença E Hong Kong já afirmou que vai ser aí O que é ser novamente um centro voltado ao nicho das criptomoedas Enfim, e a Gate está com uma visão de crescimento recentemente muito forte E muitos acreditam que isso daí vai se refletir no preço do ativo Você também acredita nisso? Você acredita que o fato da corretora Gate crescer é algo que pode mexer em seu preço? Não sei, coloca aí nos comentários Na verdade, eu também acredito que sim Mas por conta das limitações aí A gente não pode... Eu não posso simplesmente falar Ah, compra porque de fato vai valorizar Eu só estou passando a recomendação aí do pessoal que realizou a análise Bom, e agora é a questão da Maker Cuja sigla é MKR Então, é um token de governança da MakerDAO e do protocolo de FileMaker E segundo os analistas, destaca-se como um dos ativos de maior ganho no gráfico semanal São 17% que ele já chegou a subir no semanal Mas, mas, né? Apesar disso, apesar dessa alta O pessoal ainda acredita, os analistas acreditam que ele vai sim subir ainda mais E nesse caso, o otimismo, na verdade, já estou misturando aqui as questões Mas, o otimismo em torno da MKR se deve à recente implementação de taxas de empréstimos bem mais baixas pela MakerDAO Isso ainda no dia 1º O que contribuiu para um aumento de ganhos da altcoin Bom, então isso daqui, de todas dessas 4 que eu passei Provavelmente a Maker é quem ainda, é quem já teve um aumento Então, talvez o pulo do gato não seja tão eficiente nesse ponto E é outra coisa que é muito importante você levar em consideração É que esses ativos aqui foram citados em uma perspectiva semanal Então, seria algo especificamente para a semana que esse vídeo aqui está sendo publicado Seria interessante você ficar de olho Se você decidir e considerar realmente essa urgência aí Apresentada pelo pessoal da Fine Bold Tá certo? Então é isso, pessoal Muito obrigado por ter assistido Antes de ir embora, deixa um like no vídeo E até mais!